O Presidente da República, Filipe Inhoce, participa no Palácio da Ponta Vermelha na cerimônia de anúncio da decisão inicial de investimentos para o Projeto Rovuma LNG. O anúncio será feito pelo Governo de Moçambique e parceiros da Área 4, o consórcio Moçambique Rovuma Venture. O candidato da Frelimo reuniu-se ontem na província de Maputo com académicos de diversas instituições de ensino superior para apresentar o seu manifesto eleitoral. Na ocasião, Filipe Inhoce afirmou que, apesar da crise financeira, o seu governo conseguiu manter o país sem convulsões.